Muito bem, estamos em outra nascente aqui né? Bom, a nascente é um pouco pra lá, agora... Aqui é um reservatório, né? É, um reservatório onde ele está secando, que é pra poder limpar, pra tirar essa lama. Ele disse que depois da chuva, se você pegar ali ó, os peixes que tinha aqui morreram todos, ali ó. Tudo aquilo ali branquinho ali ó, é filhote de peixe, e aqui também, chega a gente dá uma pegadinha aqui. Deixa eu aproximar mais aqui. Ele vai pra simpatia. O que é simpatia? Aí, aí é onde eu digo a pai. Olha aí, olha aí. Olha aí. E esse, filha, os peixes mortos aí, eu tirei da aba ali, já tá sem? Ação esquerda. Olha pra lá o que é filhote. Aí não vai. Diz que depois da chuva aconteceu muito isso aqui, agora a gente, a gente acha que foi algum produto. Não fazia? Não, não fazia. Bateu em algum lugar e a água... Não fiz ideia que não bateu aqui. É. Mas essa alça só vende esse trecho aqui mesmo? Ela vem de outra localidade ou só que é de trecho mesmo? Só daqui. Quando ela veio de lá, foi a arte como que trouxe lá de cima, né? Pode ter uma mandioca, qualquer coisa, bateu com um remédio. Com certeza, com certeza foi isso. Até a própria adubação também, né? Pode ter alguma composição. Olha o conhecimento do blog. Olha o que eu tô falando. Olha o que o Jésio tá dizendo. Sim. O que eu falo, a pai, a importância do pé do Dendê. A qualidade que tá aquela água e a qualidade que tá essa. Se houve uma filtração na raiz do Dendê, olha a qualidade da água que tá aqui. E faz a limpeza. Aqui é uma fonte? Aqui é uma... Aí, na verdade, a fonte tá lá em cima. A fonte é mais assim, né? É. Passa lá e passa aqui também, né? Oi? Vamos botar o Jó pra explicar aqui. Aqui é a nascente, é isso, pequeno? A nascente é desse. É? Vamos ver a nascente. Eu vou mostrar onde a nascente aqui é nosso. Bora ver a nascente onde é. Isso. É um processo aqui. Aqui tá tudo seco. Aqui é tudo seco. Fica a sanção aqui não, né? Eu tô vendo não. É. Ó, tiga. Fica um bocote. Aqui pelo menos a plantação tá uma distância suficiente, né? Da nascente. Aqui é a outra fonte. Tem água aí, gente, nessa fonte? Tem. Só não tá escorrendo mais, né? É, o escorrimento já foi. É isso aí que nós távamos questionando antes, essa questão é do escorrimento, porque se todas as nascente tiverem um pouquinho de água, não tiverem escorrimento, lá o leite lá embaixo já morreu. Ah, nenhum tá escorrendo, não. E até a colher da água também. Ah, pai, é, ele que vi ainda. E ainda tem uma preservação aqui ainda. É, não. Você vê que ainda tá protegido, né? Não tem aquela proteção assim intensa, mas já tá bem protegido aqui a área. Aqui não tem uma proteção ainda. Ainda bem. É, comparado com alguns lugares, né? Que a gente vê. Aqui tem outro posto aqui, que eu sentei na frente também. Você vê? Você vai pegar aqui a base do escorrimento, que já não tem mais nada, né? Já não escorre mais, mais nada nesse trecho. Mas eles botaram um cano por baixo aí. Aqui? A gente só para lá, tá uma saída ali. É, mas a água também não tem nível a escorrer mais não. Essa água tá infiltrando por baixo. Por baixo do solo. O quê? Essa água tá indo pra lá, por baixo do solo. Não, mas ela tem um cano ali. Tem um cano ali. Tem um cano ali. Deve ser. Tem, tem um... Ela não sei se vai, certo? Olha aqui, ó. Só que a água tá abaixo dele. Ela tá abaixo. Então não tá escorrendo. Ela tá abaixo do nível. Ela tá abaixo, né? Então não é água que o cano ali vai ser lá. Lá já deve ser, porque lá também o nível tá mais baixo do que aqui também. Ela pode tá em filtração lá. Aí ele tirou a bomba daqui. Ou então, como não, ele tirou a bomba daqui pra usar lá. É, ela tem a parte de concentração que ela fica ali. É o quê? Ele tirou a bomba daqui pra usar lá. Aqui o pedão do solo. É, ela tem a parte de concentração. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.